Bom dia, boa tarde e boa noite galerinha do meu canal Alex Trunk Portugal Galerinha estamos em Espanha, hoje é dia 27 de agosto de 2024 São exatamente 8 horas e 26 minutos, fazendo um vídeo curto aí para testar essa nova imagem aqui Esse novo ângulo, então esse vídeo vai ser um teste, o sol está bem em frente hoje O vidro está bem sujo, porque é muito incerto essa época do ano, mas se vocês gostarem aí do ângulo, comentem E aí eu começo a fazer vídeos com esse ângulo aí, beleza galera? Parece que vai ficar legal Dá para ver o caminhão, dá para ver a estrada, mesmo com o vidro sujo aí E o sol em frente Já amanheceu há pouco tempo Aí vocês comentem aí se vocês estão gostando Aí eu meto bronca e faço vídeos como esse Estamos no país Vasco Vamos atravessar a fronteira de Espanha com França, ali na região de Irun E bora que bora Vamos ver se consigo mostrar para vocês até lá na fronteira E tamo junto galera, tamo junto Abril dia hoje eram Seis e meia da manhã, horário espanhol Ontem atrasou de novo lá a carga Mas eu tive que fazer 11 horas Tive que fazer 11 horas, porque eu estava muito cansado Ontem eu usei a amplitude quase toda novamente Abri o dia às 5 e meia da manhã Saí de casa às 4 da manhã Cheguei muito cansado Aí eu falei, ah vou fazer 11 horas De pausa Tem tempo Tem um parque aqui enorme, olha galera Só que é pago Esse parque é novo, deve ter um ano mais ou menos que foi feito Muito bom, mas é parque vigiado, é parque pago Mas ficou muito bom o parque Não sei qual a estrutura que tem ali Mas com certeza deve ter uma estrutura muito boa Essa aqui é a A15 Autoestrada A15 E bora que bora Não deixe de comentar, tá galera Quanto mais comentários tiverem Quanto mais likes Joinhas Mais o YouTube vai Vai estar divulgando o vídeo, o canal E eu vou estar fazendo mais conteúdo aí pra vocês Beleza? Nosso pequeno almoço tá aqui Daqui a pouco vou parar pra fazer um lanche E continuar a viagem Se Deus quiser Hoje eu quero conseguir passar a cidade de Angéres Mas eu acho meio difícil Porque como eu disse Eu perdi muito tempo ontem E eu vou chegar lá no horário de pico Dependendo Semana passada eu não consegui atravessar não Essa semana eu vou ver se eu consigo Mas Se não conseguir também Tranquilo Mas o objetivo é sempre É sempre dormir depois de Angéres Cidade francesa, galera Passo pontier Entro ali naquelas departamentais ali E vou embora ali pro meio do mato ali Salmour Só que não passa o salmour Aí depois de Angéres ali Aí eu já Encontro lugar pra parar A duas horas da empresa Aí no outro dia Eu aproveito bastante o horário Pra tá Pra tá retornando Aí eu Eu consigo dormir mais ou menos ali Na área de Berenac Aqui depois de Depois de Bordeus Bordô Facilita muito Mas Provavelmente essa semana Eu vou dormir antes de Angéres E E na volta Em Paire Na Eu fiz um Um vídeo curto aí Um short Na área lá de Paire Uma estrutura muito boa E o bom Que os caminhões Ficam embaixo das cobertas E ainda não estão cobrando Não sei até quando Já tem bastante Bastante Tempo que não cobram Não sei até quando Pode ser que não cobre nunca Espero que sim Precisamos de estrutura E nas estradas Segurar um pouco aqui O espanhol O espanhol tá pesado Eu tô leve Aproveitar um pouco A banguela aqui E o sol tá bem mesmo Em frente, galera Mas Vamos ver Depois eu vou De qualquer forma Eu vou tá Eu vou tá divulgando Esse vídeo Vou tá publicando Esse vídeo E aí Com Com a imagem Assim do sol Em frente De certa forma Nós vamos ter Uma noção De Como vai ficar Numa outra situação Entendeu Mas eu falei Não vou perder O ponto de idade Daqui a pouco Será só chuva 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 E frio As noites Já tão começando A ficar muito frias Essa noite Eu dormi Ali na região Do Salvaterra De madrugada Tava 10 graus Então já tá Já tá bem fria As noites Bastante fria E eu tô sem solfagem Deixei o caminhão Pra Pra lavar Pra verificar A solfagem Que não tá funcionando A solfagem É o aquecimento Aquecimento de parque Sabe galera Que aqui como é muito frio Sem aquecimento Você não consegue Dormir Ou então você morre congelado Deixei lá Pra arranjar a solfagem Eles não arranjaram Essa semana Eu vou Vou deixar de novo E Vou ver se eles arranjam Porque Já tá muito frio Tem que arranjar agora Porque Daqui a pouco É impossível Dormir dentro do caminhão Sem a solfagem Por mais que você Coloque coberta Uma em cima da outra A A cabine do caminhão É muito gelada Se não tiver O aquecimento Passar na última Portagem aqui De Espanha Portagem de Da saída de Onda Ríbia Onda Ríbia Irun E depois A portagem da fronteira De França Jogar aqui pro meio Porque Ali embaixo Vai A direita Sai pra Irun Onda Ríbia A estrada Tá Tá tranquila Agora pela manhã Daqui a pouco Isso vira um caos Porque o pessoal Acorda pra seguir Viagem de volta Pra casa das férias E eu ia fazer Nove horas Mas como eu disse Eu tava muito cansado De pausa Nove horas de descanso E eu tava muito cansado Só porque eu ia passar Ali no meio O chupanoses Entrou na minha frente É muito apertadinho As portagens Tá galera É muito apertadinho Se não tiver atenção Bate o espelho Nas barras laterais Que tem ali E olha que Que aqui na Espanha E na França Não é tão apertado Na Itália Tem tipo uma gaiola Não sei o que é aquilo Uma cerca Você passa Muito rente mesmo É tipo Dois dedos Do lado Dois dedos Do outro Dos retrovisores Dos caminhões É muito apertado Lá na Itália Muito mesmo Agora aqui É apertado Mas é tranquilo Eu já tô acostumado Já Já passo de boa Claro que tem um limite De velocidade Se você passar Muito acima Do limite A cancela Não vai abrir E você vai acabar Derrubando a cancela Aí já viu Acho que o caminhão Tem um imã Galera Eu fico olhando Os carros Muitos carros Passam aqui do lado Do caminhão Eles O caminhão Parece que puxa Eles Eles passam Encostado Aqui mesmo E olha Que eu Que eu procuro Andar com o caminhão Mais a direita Possível Entendeu Mas a galera Insiste Em passar Encostado No caminhão Não sei se é um imã Que tem Tá pesado Aí o espanhol O espanhol Tá pesado Tá muito devagar E eu vou ter que podar Ele Não vai ter jeito Não Felizmente Meu amigo Tá com o E7 Peso Eu achava Que uma coisa Que não existia Aqui na Europa Era caminhão Com o E7 Peso Mas é É uma das coisas Que mais acontece Às vezes Eu Principalmente Dentro Dos interiores Da cidade Às vezes Eu vejo Cada um Aí que Dá até medo De andar Do lado deles O pneu Tá Tá um Encostando Aqueles eixos De dois pneus Igual no Brasil O meio Os pneus Tão encostando No outro De tão amassado Que tão Eles encostam No outro Tem um amigo Meu aí O chumbo Da Viola Chumbo Da Viola Hoje Ele tá Tá curtindo As férias Premium Ele saiu Lá Da Da empresa Que ele tava Trabalhando lá Foi a terceira Vez Ou quarta Vez Que ele tentou Voltar pra lá E Eu falei Tem certeza Não vou lá Dessa vez Eu vou Ficar de boa De segundo Só pra levantar Uma grana Sem encerrar a cabeça Sem responsabilidade Não aguentou Não Não aguentou A pressão Não A pressão É demais Se vocês Souberem Qual a empresa Que eu tô falando Aí galera Aquela empresa Espanhola Lá Que tem Deve ter uns Três mil Caminhões Que os Quem trabalha Lá Fala muito Bem Quer dizer Nem todos Melhor empresa Da Europa Se vocês Souberem Eu já trabalhei Lá Se vocês Souberem Coloquem nos comentários Não aguentou A pressão De novo Não Eu falei Eu te avisei Te avisei Aí O Xumbo Tá nas Férias Prêmio Um abraço Aí Xumbo Xumbo É lá da minha terra Lá de Minas Quer dizer Nasci Mato Grosso do Sul Fui criado em Minas Nós fomos Nos conhecer Aqui Em França Encontramos Ali Na época Eu trabalhava Nessa mesma empresa Que ele saiu Agora Ele Aí Encontramos Ali Na Na área De cestas Ali em Bordeaux Aqui galera Já tem a placa Aqui de França Aqui Encontramos Lá Conversa vai Conversa vem A placa Aí ó França Um quilômetro E aí Ele falou Eu sou de Barroso Eu falei O que? É eu sou de Barroso Lá em Minas Eu falei Não acredito Ele falou É Falei Sabe de onde eu sou Eu sou de Barra Bacena Ele Não é possível Falei é Fica Mais ou menos 20 quilômetros A cidade Onde ele Onde ele nasceu E a cidade Onde eu morava E eu vivi lá Uns Uns 20 e poucos anos E ele nasceu E foi criado lá Praticamente Nós nunca encontramos E ele tem amigos Que são Meus amigos também Muito estranho né galera Muito estranho o destino O mundo realmente Às vezes é Pequeno Esse pedaço aqui Também está precisando Da reforma Meu Deus Está parecendo Um moedor de carne Vamos ver Se tem fiscalização Hoje eu gosto Da entrada no país Aqui dentro da portagem Aí ó Tem uns bonitão Que para aqui Na Na Berma aqui Para entrar no país Quase causando acidente Aí É Hoje eles não estão aí não Aqui já é Fronteira da França Da galera Essa portagem aqui Já é francesa Aí o que eu faço agora Eu dou entrada no No país Entrada com Torun País de início França Bora Bora que bora Eles estão ali Só que aquilo ali É só Olhando os caminhões Que estão Suspeitos Para colocar lá Na No Raio-x Na balança Galerinha Vou Vou encerrar o vídeo Porque o sol está muito Na frente E Vocês Comentem aí E Sobre se estão gostando Ou não Desse ângulo aí E se vocês gostarem Eu vou fazer mais vídeos Com esse ângulo aí Tá galera E depois eu vou tentar Descobrir novos ângulos Devagarzinho A gente vai tentando Melhorar o canal E mostrar Nossa Saga diária Dos caminhões Buscar farol ali Porque ele está Fazendo um pouco De zigue-zague Ali né Vai saber O que ele está Arrumando Um abraço Estamos em território Francês Até o próximo vídeo Deus no comando Sempre E Fui Vou ter que parar o vídeo Por aqui Pela Tela Mova Um abraço Galerinha Até o próximo vídeo Deus no comando Sempre Compartilhem Comentem Não deixem Dar aquele joinha